Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou a Jubis e você está aqui no Jubis PC, um canal em que a gente aborda as questões inerentes à deficiência de uma perspectiva mais humana, mais filosófica, mais reflexiva, psicológica, emocional. Se é a sua primeira vez aqui, por favor, fique à vontade. Esse espaço é nosso. Se você já é antigo ou antiga na casa, seja re-bem-vindo de volta. É um prazer muito grande ter você aqui. Eu sou Joyce Guerra, graduada em Filosofia e Psicologia, Terapeuta Online. E hoje eu trouxe 10 formas de irritar uma pessoa cega ou com baixa visão. E assim, ó, deixa eu explicar pra vocês. Pelo amor de Deus, não façam isso! Né? Não façam. Mas assim, na verdade, eu queria fazer 10, mas aí eu recebi mais de 10, eu recebi 12. Só que 10 é um número redondo. Então eu vou ler 10 e a gente vai ficar com 2 de brinde, né? Às vezes tem pessoas que a pessoa com deficiência se irrita, mais ligada ao visual, né? E aí o pessoal fica, ah, mas a pessoa é irritada, a pessoa é revoltada. Então, essas são dicas. Eu trouxe 10 formas da pessoa com deficiência se incluir. Agora, eu trouxe de uma forma jocosa, 10 formas da pessoa, de você irritar uma pessoa com deficiência. Ou seja, 10 coisas pra você não fazer se você quiser ter um relacionamento bacana com uma pessoa com deficiência. Então você faz assim. Se você tem deficiência, passa isso pros seus colegas, passa isso pros seus amigos, familiares, colegas de trabalho, né? Enfim, e se você não tem deficiência, gruda aqui, tá? Eu usei como referência a deficiência visual mesmo porque o pessoal do grupo Focalizando também ajudou a compilar a lista. Então essa lista não são as coisas que eu acho que irritam. Eu peguei a forma de pensar e sentir de várias pessoas com deficiência pra refletir mais a opinião da comunidade, não a opinião da jovis, tá? Número 1. Pessoa ir me guiando de costas até uma cadeira. Eu sei que não é por mal, mas é muito chato. Quem nunca viu essa situação, a pessoa fala senta. Muitas vezes a gente nem confirma se quer realmente sentar. E ela cata a gente e vai empurrando a gente pra trás, assim. A intenção é boa, mas é muito chato, é muito constrangedor, é muito estranho, né? A forma correta é você colocar a mão da pessoa sobre o encosto da cadeira. Porque aí a gente consegue ter uma noção e se posicionar. O encosto, não o assento. Que aí a gente consegue ter uma noção da cadeira e vai sentar sozinho. A gente não precisa que você sente a gente. Não precisa. Não precisa fazer isso. Dois, que no trabalho peçam pra outra pessoa fazer o que visivelmente é minha obrigação. Então hoje a gente tem pessoas com deficiência com várias funções. E aí tem gente que tá lá, pessoa com deficiência, fazendo o que ela sempre faz. E a pessoa pega e pede pra outra pessoa, que muitas vezes nem é da função, muitas vezes nem é funcionário daquele local, fazer aquilo que é dever da pessoa com deficiência fazer. E o que ela tá dando conta de fazer? Realmente é muito chato. Três, que fale de mim como se eu não estivesse lá. Gente, ninguém gosta disso. Então, quando a gente pensa que a pessoa com deficiência é uma pessoa, a gente não faz com ela o que a gente não faria com qualquer outra pessoa. Se vocês pensarem bem, é simples. Três, quatro, que falem sobre me colocar nos lugares como se eu fosse um objeto inanimado. Uma mala, um móvel. Uf, é muito chato. Realmente, quem falou isso tem um lugar de fala e é muito chato. Eu acho que outros companheiros com outras deficiências além da visual passam por isso. Coloca fulano lá, manda ela lá, leva ela pra lá. Nossa, é muito... Gente, é muito estranho, sério. Pra quem escuta, é bem assim... É meio oi, né? Então, ah, como é que eu falo? Aí, conversa com a pessoa. Você pode ir pra lá. Você quer ir? Vamos... Eu vou te levar, né? Mas não falar da gente como se a gente fosse um objeto. É muito chato. Sério, gente. Não façam isso. Cinco, que perguntem sobre a minha deficiência antes mesmo de se apresentar. É muito estranho. É muito estranho. E as pessoas passam por isso bastante, né? E, assim, não só visual. Como é que você ficou assim? O que é que ele tem? O que é que ela tem? Né? E, tipo assim, curiosidade mesmo. Ah, como é que você é cega desde muito tempo? Quando é uma pessoa próxima, eu não ligo. Eu até gosto de falar da minha deficiência. Mas, às vezes, você tá numa situação, tipo assim... Eu lembro que eu tive um relato. Não lembro de quem. Que a pessoa foi pra um jantar romântico. Um jantar romântico! E alguém sentou na mesa e começou a perguntar. Ah, quando que você ficou assim? Sem nem se perguntar. Gente, é muito inconveniente. É muito estranho. Seis, me chamem de exemplo. Se você não faz o que eu faço, talvez a questão não seja eu, mas você. Né? Né? Lembrei de um caso do Daniel Damascena, que ele toca um violão magnífico, assim. Ele tem uma formação meio clássica, faz uns negócios irados, assim. E aí, eu lembro que uma vez ele contou que ele tava tocando. E a mulher chegou e falou assim, nossa. Eu que enxergo não toco desse jeito que você toca. Aí ele falou, ah, a senhora já estudou violão? Eu não, meu filho. Aí ele vai, por isso. Por isso que você não toca. Por que você nunca estudou? A risada é minha, não dele. Assim, é muito doido quando vocês falam isso. Eu sei que a intenção é a melhor possível, mas assim, não é como... Enfim, né? A gente consegue as coisas, nem tudo é por causa ou apesar da deficiência. A gente faz as coisas também porque a gente se esforça, igual qualquer pessoa. Que digam que eu estou no caminho errado, mesmo sem perguntar pra onde eu vou. Gente, eu já passei por isso. Eu queria dar um exemplo do que eu passei. Teve um dia que eu estava andando na rua, indo pra um lugar qualquer. E uma senhora veio falar pra mim, minha filha, você mora onde? E aí eu falei, a direção genérica, né? Ah, tá no lugar. Aí ela veio, me parou assim, me tocou, me parou. Eu falei, filha, você está indo pro lugar errado, é pra cá. E me virou assim, fisicamente assim, eu falei, moça, é porque eu não estou indo pra casa. Aí você tem que ter muito amor no coração pra responder de forma fofa, educada, respeitosa. Mas às vezes, isso acontece tantas vezes que é um pouco mais difícil manter o amor no coração. Porque às vezes é cansativo, sabe? Sério mesmo. Oito, que façam perguntas pessoais demais sobre mim. Sobre como eu moro, onde eu trabalho, quem me dá banho. Só porque sim. É muito puxado. Porque pensa assim. É umas conversas, a gente sabe que não é por mal. Bom, pelo menos eu sei que não é por mal. A pessoa pega e pergunta as coisas pra gente, do nada. A pessoa encontra a gente na rua, às vezes está prestando auxílio. E começa a perguntar. Ah, quem te arruma, quem te veste, quem que te dá banho, você e tal. A gente sabe que a intenção é boa, é uma intenção... não sei. Mas é assim. Se a pessoa faz as coisas sozinha, nossa, nossa, pra você ver, né? E a gente que reclama da vida e tal. E fica aquela surpresa, né? Mas se a pessoa por acaso não faz, ela fica constrangida, né? Tem pessoas que têm realmente limitações por 40 mil motivos. E elas ficam... elas se sentem invadidas, sabe? De contar pra qualquer pessoa aleatória que elas de repente... Sei lá, gente. Precisam de alguém que limpe ela, sabe? Que leve no banheiro. Sabe? Pensa pra você ver. É uma situação constrangedora. Pensa pra você ver se não é estranho. Né? Então, assim... Se a pessoa fizer... Que legal. Você vai falar... Ai, que lindo. Parabéns e tal. É uma coisa meio capacitista, mas tudo bem. Mas às vezes você tá constrangendo a pessoa por nada, sabe? Às vezes a pessoa só quer... Tá lá e... E tem coisas pra ela que são sensíveis. O pessoal, por exemplo, gosta muito de perguntar... Por quê? Como que a gente ficou com deficiência? Só que algumas pessoas ficaram com deficiência de uma forma muito traumática. E a gente não sabe se isso é o quê pra ela. E às vezes a gente fica expondo um sofrimento da pessoa que às vezes ela não quer abrir. Entende? Então, por isso é que é bacana. Não é super proteção. É uma consideração com o ser humano que tá lá. Nove. Que digam que eu estou passeando. Mesmo que eu esteja, obviamente, indo pro trabalho. Pois é. É muito chato. Eu reconheço. Tá passeando, né? Seis horas da manhã. Você dentro pegando ônibus. Não. Você não tá passeando. Parece que a gente não... Sei lá. Parece que a gente é desocupado, sabe? E a maioria das pessoas com deficiência, elas não são desocupadas. Elas trabalham. Elas estudam. Elas são responsáveis, inclusive, por outras pessoas. Então, esse imaginário de que a pessoa com deficiência vai ficar pra sempre parada, pensando a vida, passeando, sei lá. É um desocupado, né? Isso não é legal. Não é assim. Muitas vezes é, mas muitas vezes não é. Então, generalizar é muito delicado, né? Dez. Se eu digo que digam que se eu tiver fé, Jesus vai me curar. Poxa, eu nem sou cristão. Às vezes a pessoa não tá atrás de cura, né? Acho que a gente já falou sobre isso aqui. Às vezes a pessoa não quer ser curada. Às vezes a pessoa tá de boa. É como a Aninha Matias escreveu aqui, né? Eu não enxergo, mas eu também não vou. Não boto ovos. Não sei fabricar relógios, né? Então... Agora vamos aos brindes. 11. Que me entreguem um papel na rua e é pra eu pedir pra alguém ler pra mim. Poxa, se você está me entregando papel, o mínimo que você pode fazer é me dizer do que se trata. Pra eu ver se me interessa ou não. É... Realmente é um pouco irritante. É bem... Pode ser um pouco chateante mesmo isso, de fato. 12. Que perguntem quem fez isso comigo. Tá diminuindo isso, mas muitas meninas com deficiência grávidas, elas relatam que as pessoas perguntam quem fez isso com elas. Tipo, quem fez isso com você? Oi? Está diminuindo. Graças a Deus não é mais tão comum. Mas antigamente era. E aí... Bom... É complicado, né? Tipo, a pessoa... Se alguém encostou em você, foi estupro? Como assim? Eu não tenho... Eu não sou digna de amor? Eu não tenho vida sexual? Né? A gente sabe que essas colocações não são por mal. Eu já falei aqui. Eu duvido que alguém acorde de manhã e fale... Ah, eu quero irritar uma pessoa cega. Eu quero ser o carrasco de uma pessoa com deficiência. A gente sabe que... Que por trás desses movimentos tem um histórico de segregação, de exclusão social. A gente sabe que a inclusão é a forma da gente resolver esse e vários outros problemas que a gente tem, que acabam sendo frutos históricos. Mas, observar que aquela pessoa diante de você é uma pessoa antes de mais nada, vai facilitar para que vocês tenham um relacionamento mais naturalizado possível. Não só com a pessoa em si, mas com a deficiência dela. Porque acaba que nós somos nós e nossas intercorrências, né? Então, eu acho que essas diquinhas vão ser bem legais para a gente ter um relacionamento fluido, bacana, respeitoso e bem natural. Um abração. Até mais.